Música Fala pessoal, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu estou ao vivo nesse momento em meu gabinete, aqui na Câmara dos Deputados. Ali atrás vocês estão vendo o prédio central do Congresso Nacional Brasileiro. A pergunta que as pessoas mais estão me fazendo é sobre o pagamento do 14º salário, se ele tem chance de sair agora em março. Uma pergunta que eu recebo milhares de pessoas na internet me perguntando sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. E outra questão que nós estamos lutando muito também é sobre a margem de 5% dos consignados. É um tema sério, porque teve validade essa margem a mais de 5% até o final do ano passado, com a MP 1006, e acabou com esse fim da margem de 5% do consignado a mais. Muitos aposentados ficaram negativados. Como resolver isso? Eu vou falar nessa live. Para quem acompanhou o trabalho hoje na Câmara Federal, eu presidi a sessão hoje da Câmara, fui chamado para presidir a sessão da Câmara Federal hoje. E claro que mantive contato com muitos deputados. Falei com vários deputados hoje. Líderes partidários, inclusive, lutando na defesa da pessoa idosa. Vocês têm acompanhado o meu trabalho. A ver do nosso mandato, que é voltada à defesa, em especial da pessoa idosa, dos aposentados e dos pensionistas, que nessa pandemia não tiveram nenhum tipo de ajuda de nenhuma espera de governo. Eu peço para você mandar mensagem aqui, mandando sua opinião, marcando o deputado aí do seu estado. Me conta de qual cidade você é, de qual estado você fala. É importante essa integração entre todos os estados brasileiros. E vocês me conhecem muito bem. Eu não suporto outra coisa que não seja a verdade. Então vamos falar sobre o 14º salário, hoje, sobre a verdade. A verdade. Você que já se cansou de receber muitas informações que podem trazer uma certa ilusão para você, já não aguenta mais esse bombardeio de informações, eu vou trazer o trâmite do projeto, aquilo que está acontecendo na Câmara e a viabilidade do projeto, se ele pode ser aprovado, se o pagamento pode sair de um 14º salário para aposentados e pensionistas até março e depois de março também, quais são as perspectivas reais e verdadeiras de um tema que nós estamos lutando muito, muito, muito. Primeiro, contar para vocês que esse projeto de 14º salário existe. É um projeto que tramita na Câmara Federal. Já faz quase dois anos que esse projeto foi proposto. Ele surgiu no começo da pandemia, quando algumas categorias passaram a ter alguns auxílios, os aposentados que não receberam nada. Esse projeto, então, foi proposto. É um projeto que existe. É um projeto que tem número, que está tramitando. Projeto do 14º salário, como é que está? Quando um projeto dá entrada na Câmara, e ele é de autoria do deputado Pompeu de Matos, ele passa pelas comissões da Câmara, ok? Então, para que vocês entendam o que são comissões da Câmara, eu quero falar de forma didática com vocês e trazer a verdade ao final. Portanto, fique comigo na live até o fim, compartilhe para o país todo. Porque essa pergunta, se vai sair o 14º salário até março, é a que mais me fazem. E se ele pode sair, se não for até março, depois. Eu vou explicar o que está acontecendo de verdade, para que você saiba o que está acontecendo de fato na Câmara Federal. Que é onde eu estou nesse momento. Eu estou em meu gabinete, na Câmara dos Deputados. O projeto, então, tramitou, primeiro, pela Comissão de Seguridade Social. A Comissão de Seguridade Social é que analisa projetos que dizem respeito à Previdência do Brasil, ok? Nessa comissão, rapidamente, ele foi aprovado, ok? Vou ser rápido para chegar ao final daquilo que vocês tanto esperam. Após passar pela Comissão de Seguridade Social, ele deu entrada numa outra comissão da Câmara, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Projeto que institui 14º para Aposentados e Pensionistas. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara é a comissão mais rígida que tem aqui na Câmara Federal. É a chamada Comissão de Mérito. O que quer dizer isso? Analisa-se o conteúdo desse projeto. E eu participei muito ativamente dessa Comissão de Finanças e Tributação. Nessa comissão, nós nos reunimos antes com representantes do Ministério da Economia na sala da liderança de governo aqui na Câmara Federal para poder votar o projeto. O Ministério da Economia, então, nos disse que se os deputados mostrassem de onde vem o dinheiro, que o projeto poderia ser aprovado. E o próprio Ministério da Economia nos forneceu um calhamaço de papel com várias sugestões de onde poderia tirar o dinheiro para pagar o 14º salário. Pois bem, o relator do projeto, na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Fábio, ele conseguiu, então, apontar a fronte do custeio. Mas de onde vem o dinheiro, Ricardo? O dinheiro vem da reavaliação de algumas isenções tributárias. O que significa isso? Alguns grandes conglomerados não pagam impostos e iam pagar impostos. Entre eles, bancos. Estou falando do 14º salário. Nós apresentamos, então, a fonte da custeio e o projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Logo que ele foi aprovado, eu fiz uma live nesse dia. Estavam comigo as pessoas que movimentam pelas redes sociais. Estava o Felipe Brito, estava o Milton Antunes, estava o Sam, estava o João. Todos estavam comigo aqui na Câmara. Eles que vieram pra cá pra lutar pelo aposentado, pelo pensionista. Junto comigo estavam aqui. E essa live, nós explicamos que ele foi aprovado na Comissão de Finanças. Mas faltava ainda um outro passo, que seria o último passo na Câmara Federal, que é a aprovação do projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão que eu sou membro efetivo. No final do ano passado, então, esse projeto entra na chamada CCJ, ok? Compartilhem a live. Eu vou falar a verdade. Se esse projeto poderá ser aprovado e se pode ter o pagamento até março. Eu não suporto mentiras e ilusões. Não suporto. E você vai acompanhar a verdade ao final dessa live. A verdade é a única que tem que reinar. Nós não podemos aceitar mentiras. Não podemos. O projeto, então, sai da Comissão de Finanças no final do ano passado e dá entrada na Comissão de Constituição e Justiça. Vocês se lembram que no ano passado o projeto ficou perdido na Comissão de Finanças. Nós lutamos e, enfim, deu entrada na CCJ. Como é que está a situação agora? Você me perguntar. Ricardo Silva. As comissões, elas não voltaram a funcionar ainda. Em razão da pandemia, da variante Ômicron, o atendimento presencial, as votações presenciais foram suspensas das comissões. O que eu, em especial, acho um absurdo. Por quê? Poderia fazer o sistema de votação híbrido, à distância, para funcionar as comissões da Câmara. Eu estou cobrando isso da mesa diretora da Câmara Federal que retome as comissões o mais rápido possível. Ok? Peço que você compartilhe essa live porque a gente tem força aqui dentro. Claro, eu sou deputado federal. Mas a minha força vem de onde? Não é de mim, não. É de vocês. Com os compartilhamentos, com as mensagens que vocês mandam. Vocês que têm a força e que me fazem conseguir lutar e defender a pessoa idosa aqui dentro da Câmara Federal. Com a CCJ suspensa, está suspenso o funcionamento, ela está suspensa a comissão de Constituição e Justiça, ela vai voltar quando a deliberação? Ela vai voltar pós-carnaval. O carnaval vai no dia 28, se não me engano, mas ele termina no dia 1º de março. Ok? Então, via de regra, no dia 2 de março, as comissões têm que funcionar. Ok, pessoal? As comissões têm que funcionar. Então, se você está vendo alguém dizer para vocês que o 14º salário paga em março, cuidado, porque isso é praticamente impossível, porque as comissões estão suspensas. Eu estou lutando para que elas voltem. Eu acho um absurdo ficar suspensa a comissão. Aliás, eu estou defendendo que o Congresso Nacional trabalhe no recesso, desde janeiro, que eu estou aqui trabalhando, eu estou em Brasília, para exercer o meu papel de representar o povo brasileiro. Mas o 14º salário é praticamente impossível ser aprovado e ser pago em março. Então, eu quero trazer para vocês a informação verdadeira, porque não adianta nada, nada, as pessoas se iludirem com algo que pode não acontecer. se vocês me perguntarem, mas Ricardo Silva, o 14º, então, pode ser pago depois de março? Se a Câmara aprovar, pode. E eu vou dizer a vocês, eu hoje, na presidência da Câmara, conversei com assessores aqui de dentro do Parlamento brasileiro. Todos são unânimes que o projeto é perfeito do ponto de vista técnico, tanto que foi aprovado pela Comissão de Finanças. E essa luta para que o aposentado receba uma ajuda, eu vou dizer para vocês, esse nome, 14º salário, nem precisaria desse nome. Nós temos que falar que o aposentado e pensionista que não recebeu nada na pandemia, zero na pandemia, precisa de uma ajuda extra. Poxa vida, tem ajuda para banco, tem ajuda para um montão de gente, para carreiras. Agora, por que não para pessoa idosa? Essa é a pergunta que se faz, portanto, mande sua mensagem aqui do estado que você for. Você que é de um estado do Norte, Nordeste, do Sul, do Sudeste, de São Paulo, manda para cá, manda, manda mensagem, compartilhe, marque aqui o nome do seu deputado. Você votou em algum deputado e eu estimulo que as pessoas votem, porque quando você vota, você cobra. Quando você vota, você cobra. E eu estou trazendo a verdade para vocês, 14º salário, é possível de ser aprovado, é possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas também ninguém dizia que ele seria aprovado, esse projeto, na Comissão de Finanças. E foi. Então, quando a luta acontece, nada é impossível. Os aposentados representam 35 milhões de brasileiros e brasileiras. Aposentados, se prender por um lado ou para o outro, muda uma eleição presidencial. Muda ou confirma resultado. Os aposentados e os pensionistas do nosso Brasil. Então, mande para os quatro cantos, porque o 14º salário do projeto existe, mas é difícil aprovar. Para março, impossível. Para depois, a chance. Estou dizendo a verdade para vocês. Para poder colocar vocês no rumo certo da discussão, no rumo certo da cobrança, para que não fique uma cobrança vazia. É possível, mas vai ter que ter muita cobrança. O projeto está tecnicamente perfeito e viável. Basta a vontade política. E onde mora o gargalo aqui? Com esse projeto, eu disse para vocês que o dinheiro vai sair de onde? Dizem são fiscal de banco. Nós estamos a mexer com o banco. Quando mexe com o banco, muitos deputados não querem. E eu falo isso. E se vocês não participarem, vai ficar praticamente impossível. Ok? Então, contem com a minha luta por vocês, pelas pessoas idosas, que vai muito além desse projeto do 14º salário. Uma luta de vida. Eu estou com vocês nessa, com certeza. Sobre os 5% do consignado. Você que está esperando isso, você que está aguardando, porque a corda está no pescoço, explicar também para quem está entrando agora, para quem está chegando agora na live. Falamos do 14º salário da verdade. É só você depois, ao final, pegar a live e assistir desde o início, porque vale a pena, sobre os 5%. Pessoal, eu fiz uma indicação, ela está aqui, o protocolo está aqui no cantinho, ó. Está protocolada a indicação, feita por mim, deputado Ricardo Silva. Ao final, eu peço que é imperiosa a manutenção do acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operação de crédito, com desconto automático, chamado consignado. Por que isso, pessoal? Até o final do ano passado, estava vigorando uma MP, uma medida provisória, 1.006, que aumentava em 5% o limite para buscar crédito consignado. Como filho, que sou, como pai de família, que sou também, eu digo a vocês que esse é um projeto, hoje, necessário. Necessário. Se eu puder orientar vocês a nunca fazer o consignado, eu oriento. O ideal é que a gente não contraia dívidas. Esse é o ideal. Mas o Brasil está longe do mundo ideal. Tem muita gente que precisa fazer o consignado porque tem contas com juros maiores, porque pegou dívida com agiota e tem que trocar a dívida para ter uns juros menor, que a pessoa não está aguentando. O consignado, pessoal, é uma realidade. É uma realidade que se eu puder orientar vocês a não fazer, eu oriento. Não façam. Mas, entre a nossa orientação e a realidade das famílias brasileiras, existe uma diferença muito grande. Então, para quem busca o crédito consignado, a pessoa virou o ano negativada. Isso é uma covardia. Uma covardia porque a pessoa precisa dessa margem. Precisa porque ela está com dívidas maiores. Tem muito idoso agora se socorrendo de agiota. Sabe? Pegando dinheiro a juros de 5% ao mês, 6% ao mês, até 10% ao mês com agiota. E com bancos também que no crédito pessoal cobram um absurdo, pelo menos 4% ao mês. É extorsivo isso. E o consignado a margem é menor dos juros. Então, a pessoa ficar negativada, ela não pode se socorrer de um empréstimo que tenha juros menor. Por quê? Porque para o banco também ele tem menos risco. os juros são de acordo com o risco que o banco tem. O consignado praticamente não oferece risco para a inscrição bancária. E para quem trabalha com financeira também está vendo muitos aposentados tendo que se socorrer de agiota. Isso é uma sacanagem muito grande. E sendo que existe uma linha com juros menor que se eu puder orientar, repito a vocês, não façam empréstimos, mas esse é o mundo ideal, o mundo real é bem diferente. Essa nossa indicação está tramitando aqui na Câmara Federal. Outros deputados também fizeram a indicação e aí é a união de todos os deputados para que nós tenhamos essa margem a mais para que o aposentado, para aquele que precisa se socorrer, ele não fique implorando crédito para agiota. Eu acho que esse é o principal ponto, pessoal, que nós temos que falar de uma realidade no nosso Brasil. Então, eu peço que você compartilhe essa live. Essa indicação, ela é uma indicação para o Executivo, mas qual que é o ideal mesmo? O ideal é que venha um projeto do Poder Executivo. Eu tive a informação de que o ministro Onyx Lorenzoni já se colocou favorável a essa ampliação da margem. Isso é um primeiro passo, mas não adianta só falar. Tem que botar aqui, tem que botar no papel. esse texto precisa vir para a Câmara. Eu vou fazer uma emenda em projetos que já estão tramitando pela Câmara Federal para inserir esse aumento de margem. Só que o ideal é que o presidente da República mande para cá. Então, marque o presidente da República aqui. Não é crítica a ele, não. É verdade. Ele não pode se esquecer do aposentado agora no momento em que a pessoa idosa mais precisa. Não estou aqui fazendo apologia à campanha eleitoral contra nem a favor não, até porque a minha bandeira não é político. Eles estão lá, do outro lado, na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto. Eu estou aqui com vocês falando. A minha bandeira é vocês. Minha bandeira é defender a pessoa idosa. Bandeira de vida, pessoal. Eu estou com 36 anos. Cheguei na Câmara faz quase dois anos. Estou recente aqui. E descobri que essa bandeira é a mais justa. para você ter uma ideia. Não tem bancada do aposentado. Tem bancada da bala, bancada evangélica, bancada ambiental, bancada de água e negócio. E não estou questionando eles, não. Eles estão certos. Cada um defende a sua bandeira. A minha é do aposentar. Por isso que eu estou propondo a criação de uma bancada dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos na Câmara Federal. E a gente vai conseguir com a união de vocês todos. Muito obrigado pela mensagem sobre a margem dos 5%. Faço um apelo para o presidente da República, para os ministros desse governo, que essa questão é urgente. Compartilhe você que está me assistindo. Por quê? Quanto mais você compartilha, mais você amplia a pressão. Uma pressão justa, legítima. Você participa comigo. Mande sua mensagem. Fale de onde você é. Mostre sua cara, o seu estado, sua cidade. Marque o seu deputado aqui. Isso é fundamental. Estamos recebendo centenas e centenas de mensagens. Eu vou olhar depois a todos. Claro que talvez não vou conseguir responder a todos porque é muita gente aqui pelo Facebook. Mas eu digo a vocês muito obrigado pela participação. Nosso coração está doendo porque são temas que têm que avançar e aqui eu estou para representar vocês. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês todos. Que Deus ampare o nosso povo brasileiro. Contem comigo. Você que entrou na live agora, pegue do início da live inteira. A informação é matéria-prima da consciência. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.